Já estamos de volta com o seu Amazônia agora ao vivo de Rio Branco e neste bloco nós vamos falar sobre os direitos da mulher. Começa hoje aqui na capital acriana uma conferência para discutir esse tema. E quem vai nos dar mais informações a respeito desse assunto é a Antônia Oliveira, conselheira do Conselho da Mulher aqui de Rio Branco. Antônia, boa tarde, seja bem-vinda. Conta para a gente por que é tão importante discutir esse tema na atualidade. Boa tarde a todas as nossas espectadoras e espectadores. É muito importante que as mulheres se organizem para ainda continuar lutando por seus direitos. A partir da Constituição de 88 nós conseguimos muitas conquistas, mas elas ainda têm um longo caminho para que elas sejam efetivadas plenamente. Então as mulheres ainda estão nessa luta por seus direitos se organizando, tanto na sociedade civil quanto no Estado, na prefeitura, no poder do Estado. E graças ao esforço de tantas mulheres que se unem para tentar melhorar essa questão da igualdade de gênero, que muita coisa já melhorou. A gente tem muitas conquistas, até mesmo nos postos de trabalho, por exemplo, em que muitas vagas se abriram muito mais para as mulheres. Agora, o que ainda precisa ser melhorado? Bom, todas as áreas precisam, né? As mulheres, elas são muito audaciosas, elas lutam por seus direitos. E são vários os temas que vão estar na pauta desse debate. A primeira coisa é nos organizarmos, continuar nos organizando. Porque se mudou, se a sociedade mudou, se a mulher conquistou seus direitos, foi graças à luta e à organização das mulheres. E também a gente precisa avançar na efetivação das políticas públicas, né? Nós já conseguimos muitos avanços, porque nós temos a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, nós temos as secretarias estaduais, as secretarias no município, nós temos conselhos. Mas a efetivação dessas políticas precisam ser avaliadas e precisam ser ampliadas e implementadas de forma mais ampla. E é por isso, né? Que precisa ser discutido, não é? Tudo isso. Quem é que vai poder participar desse evento que termina amanhã? As mulheres que estão organizadas em associações, em grupos, em cooperativas, em sindicatos. As mulheres que atuam nos serviços, né? Que são destinados às mulheres, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura, né? E as mulheres da nossa comunidade, as mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres indígenas. É um espaço aberto à participação. Antônia, e você como conselheira da mulher aqui na capital acriana, como que você vê a igualdade de gêneros hoje em dia? A mulher, ela está mais igualada ao homem nas diferentes áreas da nossa sociedade? Se você for olhar da perspectiva jurídica, né? Na Constituição, garante direitos iguais. Mas a luta por direitos, ela passa também por uma mudança cultural, né? Porque a gente precisa convencer de que a gente não quer sobrepor, a gente quer equidade, a gente quer igualdade, né? E aí passa por ter uma educação, que as pessoas respeitem o direito do outro, passa pelo enfrentamento da violência, passa por ter um salário digno, por ter capacitação, por inserção no mercado de trabalho. Então, é um longo caminho ainda. E as mulheres lutam por igualdade, mas se a gente for pesar na balança, deveria ser o contrário, não é? Afinal de contas, a mulher é mãe, é profissional, enfim, é mil coisas e consegue dar conta de tudo. Isso é realmente impressionante, não é? Até os homens mesmo sempre falam isso pra gente. É, por isso é que a gente precisa de políticas públicas, né? Pra que as mulheres não sejam prejudicadas, pra que elas não fiquem tão assoberbadas. E aí entra creche, entra todo um grupo de serviços pra permitir que essa igualdade se efetive, né? Porque da forma como está, não tem igualdade, né? E os homens, Antônia, eles também vão poder participar dessa discussão, quem sabe contribuir com outra perspectiva, outros pontos de vista? Bom, o nome tá dizendo, né? Conferência de Mulheres, né? Então, é um momento que as mulheres se reúnem, as mulheres das comunidades, as mulheres feministas, pra debater, avaliar. Mas os homens são nossos parceiros, né? Eles também estão nos serviços, eles não vão poder ser delegadas, né? Porque aí a delegação pra ser eleito, né? Pra participar da Conferência Estadual e da Conferência Nacional, não vão poder, mas eles vão poder participar como convidados. Perfeito, então, Antônia. Vamos deixar, então, um convite pra quem tá acompanhando e que possa participar, tanto hoje à tarde, não é? Já que começa logo mais às 14 horas, quanto amanhã, que a programação também se estende. Pois é, nossa conferência tem uma programação extensa, porque as mulheres, nós somos audaciosas, a gente quer mudar o mundo mesmo. E a gente vai debater esses temas que estão na nossa agenda, né? Tanto pra garantir o direito, pra mudar a sociedade, e também pra pensar como avançar nessa luta, né? Então, por isso que a gente quer construir um sistema nacional de políticas para as mulheres. Mas vai ser um encontro gostoso com eventos culturais, com atividades culturais, um encontro pra gente debater, definir prioridades, mas também pra gente sonhar com um mundo melhor. Obrigada, Antônia, pela participação, sucesso aí nas discussões. Vamos aguardar, não é? Pra que essas discussões possam elevar mais um passo nessa igualdade de gênero, que é uma luta que vem de tanto tempo, não é, gente? Mas que, felizmente, e graças à união das mulheres, tem sido conquistado ao longo dos anos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque terminaram ontem as inscrições para os prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, edição 2015. E, olha, a respeito desse assunto, nós temos uma grande novidade. Foram 283 inscrições ao todo. Um recorde, gente, dos últimos três anos. 283 projetos diferenciados e que têm como único objetivo contribuir com o desenvolvimento sustentável da nossa região. Vale lembrar que esse ano serão premiados R$ 65 mil por categoria. São diversas categorias, gente, enfim, para diversos projetos que foram inscritos. E, nesse ano, a outorga dos prêmios será realizada no dia 27 de novembro em Porto Velho, Rondônia. O AmazonSat, é claro, vai transmitir, trazendo todos os detalhes para você. Mas está registrado aí esse recorde e isso mostra que o prêmio tem se consolidado ao longo de todos esses anos. E tem também, claro, a credibilidade para contribuir com a nossa região. Então, parabéns a todos que se inscreveram e boa sorte aos participantes. Dia 27 de novembro, já em Porto Velho, a gente vai conhecer os grandes vencedores. Quem sabe não tem vencedores aí do Acre, enfim, de todos os estados que compõem a nossa região. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia. Agora para você, continue com a gente.